De acordo com Deus, o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal, desde quando? A. Infância. B. Adolescência. C. Juventude. D. Mocidade. E. Adulto. Letra A. Infância. Gênesis, 8, 21. De acordo com o que Deus falou para Adão, para onde vai o ser humano quando morre? A. Céu. B. Inferno. C. Purgatório. D. Reencarnação. E. Pó da Terra. Letra E. Pó da Terra. Gênesis, 3, 19. Para onde Deus olharia, para se lembrar, de que não mais haveria dilúvio sobre a Terra? A. Nuvens. B. Arco-íris. C. Céu. D. Homem. E. Águas. Letra B. Arco-íris. Gênesis, 9, 16. E. Pó da Terra. Letra B. Arco-íris. C. 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 C.